Estou apaixonada nesse amor Que lança fora o medo e toda a dor Que me levanta todos os dias E me mostra quem eu sou Sou noiva, sou noiva Meu amado, venha me encontrar Contigo eu quero me casar Não desistirei de um contigo me tornar Então casa comigo, expõe nossa aliança Amado da minha alma, reza minha herança Casa comigo, expõe nossa aliança Amado da minha alma, é minha maior aliança Estou apaixonada nesse amor Que lança fora o medo e toda a dor Que me levanta todos os dias E me mostra quem eu sou Sou noiva, sou noiva Meu amado, venha me encontrar Contigo eu quero me casar Não desistirei de um contigo me tornar Então casa comigo, expõe nossa aliança Tu és o meu noivo, és o meu noivo E pra sempre vou te amar Tu és o meu noivo, és o meu noivo Venha me buscar no altar